Fala meu povo, fofoca no ar, então segura os forninhos porque as Giovanna estão soltas dessa vez, hein? Japa apareceu aí nos seus stories esse final de semana se defendendo de todas as acusações que Bianca Anchieta fez contra ele até hoje e disse que como pode ser verdade se nem B.O. existiu? Bom, vou aproveitando nessa foto aí que tá vendo um bando de retardado de novo comentar na minha foto eu vou falar aqui desse assunto infelizmente mais uma vez, mas sim, eu nunca bati nenhuma mulher, só pra deixar isso claro apesar de um bom momento atrás eu ter passado por a pior fase da minha vida de um fake news ter virado outro assunto do que realmente aconteceu de fato, sim, eu nunca bati nenhuma mulher e eu não ligo pra todo comentário negativo que vocês estão tentando jogar e é isso, mano, tô, mano, na melhor fase da minha vida, tô muito feliz nada vai me abalar, vocês podem continuar mandando o que vocês quiserem não vai mandar em nada mano, eu passei os piores meses da minha vida, calado, com todo mundo me xingando não teve um B.O. na polícia não teve uma, uma pessoa Luísa Sonza resolveu tirar aí um mês de folga pra poder curtir o Whindersson Nunes e ficar ao lado dele que se recupera de uma cirurgia logo virou burburinho, vários sites publicaram a notícia de qualquer jeito e Luísa veio dar satisfação explicando que tudo foi adiado ou cancelado com o aviso de pelo menos uma semana antes aos contratantes eu tô assim porque eu cancelei praticamente todos os meus compromissos durante um mês então eu tô meio aqui de folga com o meu maridão e eu aproveito às vezes pra mostrar algumas coisinhas aqui em casa enquanto ele joga videogame, né, porque ele não sai daquele videogame não sai daquele videogame e eu que dei aquele videogame, eu dei um Play 4 pra ele agora ele não sai e me mandou, né galera, eu vou pedir uma coisa pra vocês numa boa que é o seguinte tentem não cuidar da vida dos outros não ficar perguntando sobre a vida pessoal dos outros ou não ficar deduzindo como ficar dando satisfação eu acho meio chato isso ficar se metendo na vida dos outros não é só porque eu sou famosa acho que quem não é famoso também a gente não tem que se meter a gente não tem que dar opinião sem saber o que tá acontecendo a gente não tem que achar coisa porque vê alguma coisa na internet ou não e Carninhos Maia contou em seu Twitter que ele e seu noivo serão o primeiro casal homossexual a desfilar no São Paulo Fashion Week muito feliz pela realização deles e em meio a muitas brincadeiras Flávia Pavanelli acabou contando em seu Instagram que de seus quatro namoros um ela não considera muita gente cogitou que esse namorado esquecido seja Biel quatro namorados mas o que eu conto são três são três e como já diz o ditado relembrar é viver a mãe de Biel postou uma fotinha das duas junto pra relembrar que ele foi namorado da linha e chegamos ao fim do vídeo de hoje e olha que eu não contei nem metade dos babá desse final de semana aí o povo causou se você gostou não esquece do like de se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo